Está no ar mais uma vitrine, aprenda e faça. Como é bom fazer artesanato, né? Você de casa fez assim, eu vi daqui, eu senti, gente. Olha que bacana, hoje com muito carinho eu recebo Paula Zaya, Paulinha Zaya, ensinando capa de caderno Volta às Aulas. Bem tranquilo para você fazer. E começa o programa com a Cris Anote. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Claudinha. É um prazer estar aqui. Que hoje traz para a gente também. Vai trazer uma caixa floral, mas já que eu estou aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você vai fazer na caixa floral, você vai usar o PNP? Vou, vou usar o PNP. Que é um papel, não papel. Isso. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa também, porque depois, na hora que eu mostro o kit, para vocês entenderem as ideias. Isso aqui é um adesivo vinil. Você vai usar o adesivo também? Não, hoje não. Hoje não? Hoje não. Que é só você destacar e já coloca, por exemplo, no MDF, na madeira, em tudo quanto é superfície, num sabonete. Isso dá para colocar no vidro também. Plástico, onde quiser, porque retirou, sacou, colocou. Já o PNP, eu estava conversando com a Cris, ela falou assim, Cláudia, não tem o TNT, que é tecido, não tecido? O PNP, não Cris, é um papel, não papel. Exatamente. Ele dá, se você olhar, é que nem um tecido mesmo, bem flexível, bem molinho. Ele não amassa. E aí dá para você também colocar, tanto no MDF, como no tecido. A única diferença é que no MDF, vocês vão ver, a gente coloca e passa o ferro só na parte da frente. E no tecido, você coloca na frente, para ele fixar, e depois o avesso do tecido, que você passa bastante, para ele entrar bem na trama do tecido e não sair a hora que for lavar. Perfeito, excelente. Certo? Entendi muito bem. Então, hoje... E fácil para trabalhar, né? Fácil. Fácil, gostoso, e assim, dá um acabamento muito bonito nas peças, né? Então, hoje nós vamos estar usando esse aqui, ó, que é um dos... da coleção da Célia Bonomi, né? Esse floral. Então, eu recortei. Ele é fácil, porque dá fácil para você recortar as folhas, as flores. É que ele enrola mesmo, gente. Ele enrola. Tem como. É papel, não papel. Então, ó. Opa! Aqui, ó. Certo? E aí, eu já trouxe para adiantar ele recortado, ó. Eu recortei as peças. Cada folha rende bem, né, Cris? Rende. Rende, sim. Aqui, ó. Belezinha, gente. E uma folha dá para fazer duas caixas dessa que eu vou fazer hoje. Uau, rende bem. Tá? Ó. Daí fui recortando tudo. E agora nós vamos montar ele aqui nessa caixa de MDF, que eu já passei uma tinta EVA salmão. Eu já trouxe pronta para que, assim, ela já estava bem seca, né? E agora a gente vai começar a montar a nossa, o nosso desenho aqui, aquilo que a gente vai estar usando com esse PNP. No caso, eu utilizo uma folha, pode ser uma folha de sulfite ou pode ser aquela folha mesmo que, às vezes, vem no kit, tá? Para colocar por cima, por causa da temperatura do ferro. Porque, às vezes, se o ferro está muito quente, pode ser que deixe amarela o PNP. Então, aqui, ó, eu vou acertar ele direitinho. Ele está meio enroladinho. São como os adesivos que o Luiz Moreira explica. Ele tem uma colinha atrás que o calor do ferro faz essa colinha derreter e se fundir no material que eu estou colocando, né? Isso, ele fixa no material aqui, no caso, no MDF. Então, olha aqui, ó, eu recortei, vou posicionar aqui na caixa, tá? Vou colocar o meu papel sulfite. Eu trouxe o sulfite, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Aí, vamos lá. Com o ferro, bem devagarzinho, o meu ferro na temperatura alta, tá? Nós vamos fixando essa parte aqui. No tecido é a mesma coisa, gente, só que é do avesso também, né? Na madeira, no MDF, não tem como fazer do avesso. É. Então, por isso que na madeira você tem que ir bem devagarzinho e ver se realmente está todas as partes bem fixadas, né? No vidro, eu consigo também colocar o PNP? Consegue. Consigo, né? Consegue. Aonde suportar o calor do ferro, eu consigo. Exatamente. O vidro, você tem que deixar a superfície bem limpinha, né? E daí dá para colocar também. Nossa, pode ficar bem bonito também, não? Fica, fica assim. Lindo, não? Próxima vez, a gente pode tentar fazer uma no vidro. Ó, aí eu vou estar já acertando aqui. O jeito que eu quiser os meus desenhos. Volto aqui com... Se eu quiser passar sem a folha de sulfite, dá também. Mas aí eu corro o risco de manchar a folha, dependendo... A florzinha, dependendo da temperatura do ferro. Aham. Tá? Então, olha aqui, ó. Já fixamos aqui. Ó, se eu passar a mão, tá vendo, ó? Ele não tem nem um batinho solta. Tá vendo? Ó. Tá bem fixado. É, ele adere bem na caixa. Aí é que eu vou compondo do jeito que eu quero fazer aqui meu desenho. Vou só mostrar para vocês que ele fixa bem também, ó. Sem... Sem eu colocar... Ele aceita a tinta também? Aceita. Aceita, né? Aceita, sim. Bem inteligente. Que daí dá para você completar o desenho com... Com extensio, ou, sabe? Assim, dá para você completar. Ou mudar, às vezes, a cor da flor. Também. Que nem aqui está um rosa bem clarinho. Aí dá para você fazer o rosa no tom mais escuro. Me aguarde aí, Cris. Sabe o que é bacana? Olha que composição incrível. A gente pode usar o PNP, por exemplo, numa caixinha de madeira de MDF. Igual o que a Cris está ensinando. Aí você pega os sabonetes e usa os adesivos Vinic. O sabonete acaba, meu bem. O adesivo está lá firme e forte. Lembra que a gente falou que eles enrolam? São seis folhas de adesivos PNP. E como rende, gente... Olha aqui, ó. Vou fazer uma mágica para vocês. Eu vou abrir. Olha, Cris. Tem que fazer assim, ó. Amores, vamos fazer o seguinte? Para vocês entenderem os motivos, ó. Olha aqui, ó. Dois de cada, está vendo? Esse que a Cris está usando em aula. Tá? Ele enrola mesmo, que é o tipo de material. Poderoso. Qualquer superfície que suporte o calor do ferro. Olha que coisa linda. A Celinha Bonomi já fez um trabalho com esse adesivo, inclusive comigo, um sabonete. Olha que coisa mais querida. Olha quem eu tenho aqui. O beija-flor. Ah, meu Deus. Que coisa mais linda. Seis temas. Olha aqui, ó. Mamãe passarinha. Ah, é que é difícil mesmo para abrir, gente. Aí, os adesivos, os vinis, eles estão aqui. Tudo ornando, tá, gente? O PNP com vinil. Por quê? Eu posso... Aqui é só retirar. É só você destacar. Ele é um vinil. Você destaca e cola. Você vai... Na verdade, não vai colar. Você vai usar a própria colinha que já vem nele. E usa em diversas superfícies. Em várias. E você faz composições super bonitas, ó. Ó, cada tamanho variado, gente, ó. Tudo ornando com PNP. Essa é a proposta desse kit. Tá bom? Quer que eu mostre mais? Você falou aí de casa. Mostra o passarinho. Eu mostro. Ai, meu Deus. Ui, coisa linda. Ah, vamos lembrar. A campanha da vitrine do artesanato nesse mês de agosto é sensacional. Que é a sacola richada que voltou com tudo. Compras a partir de R$ 299,90. Leva uma sacola bem bacana, estruturada, reforçada, com pelo menos mais de 15 itens pra você fazer muito artesanato. De tudo, viu? Pincel, papel de scrapping, decoupage, feltro. Muita coisa bacana aqui dentro, tá bom? Olha, e pra comprar o kit Arte Floral, é só ligar no 0800 380 2000. Pelo WhatsApp 11 966335510. Apontar o celular, a câmera para o QR Code. Ou a loja virtual que é fantástica. Vitrine do artesanato.com.br. Tem cada coisa nessa sacola aí. Até a Cris me olhou. Epa! Cris, você tá adiantando o quê, mulher de si? Olha lá. Só pra adiantar um pouquinho pro nosso tempo, eu coloquei essa faixa aqui em volta. Opa! Que vem junto, né? Aqui em volta. Isso, ó. No PNP, ó lá, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Eu já adiantei. Vem junto na folha, gente. Daí, aqui, ó. Deixa eu só pôr o ferrinho aqui, porque ele tá bem quente. Ó, é essa faixa aqui de baixo, tá vendo, ó? Que vem aqui na nossa folha. Ó, ela vem em duas partes, tá vendo? Aí eu recortei e montei as duas, juntei uma com a outra, ó. Aqui bem na frente, eu coloquei a emenda, ó. Nem aparece, tá vendo? Ficou bárbaro. E agora, depois de montada a nossa caixa, ó, eu costumo enfeitar com as mini pérolas, tá? Ou mini pérolas, ou strass. Perfeito. Aí dá pra gente brincar com o material que a gente tem. Olha que inteligência, né, gente? Porque são, é o PNP, ele aceita pintura por cima, ele vai aceitar um estêncil, ele vai aceitar mini pérolas, isso que a pessoa tiver. O que tiver. Aí dá pra gente, como aqui também ela já tem a cola, tá vendo? Ó, dá pra gente ir brincando e colando aonde a gente acha que fica legal. E ficou meio tortinho aqui, peraí. Na caixa. Até mesmo em cima das florzinhas dá pra colocar, ó. Também consigo, né, Cris? Consegue. Tá vendo? Ó, vamos pôr no miolinho aqui, ó. Da margarida. Tá vendo, ó. Já dá um charme na peça. E já vai mudando. E fazendo ficar personalizado, né? Porque o legal do artesanato é ter aquele toque seu mesmo, né? Sim. Porque toda peça que você faz é difícil uma ficar igual a outra. Não fica. Sempre tem. Já tentou fazer duas peças iguais? Ah, é difícil, né? É difícil. Não, mas você muda essa mudadinha, né? Então, alguma coisa você consegue mudar. E aí, ó, da nossa... Que eu falei que eu usei metade de uma folha, ainda sobraram várias peças. Que dá pra eu ir incrementando, colocando mais uma folha ou mais uma florzinha, né? E tem que invernizar, Cris? Se você quiser invernizar, pode. Nas peças que eu fiz, nenhuma invernizei. Tá? Ele não solta. Aí dá pra você limpar depois, por exemplo, se você tá empoeirado, alguma coisa. Com um paninho levemente úmido, dá pra limpar. E eu não invernizei nenhuma. Mas eu acredito que dá pra invernizar, sim. E é interessante, né? Eu tô aqui do ladinho da Cris, a gente olha, dá a sensação que eu tenho que você pintou. Que pintou, exatamente. Que coisa. Essa linha é bom nome, né? Essa linha é bom nome. Sensacional. E daí, se você quiser fazer um sombreado, alguma coisa assim também com tinta, ele acaba fundindo a tinta nesse PNP. Então, parece realmente que é uma coisa que você pintou. Sensacional. Fica bem legal. Ali tem mais trabalhos também. Deixa eu até sair da bancada, que eu adoro. Eu sou tão xerita, gente. Aí tem bastante. São ideias e possibilidades, tá? Com outros temas. Olha aquela caixa rosa, por exemplo. Tem muita gente que faz assim. Já viram que tem umas... Não sei se é uma caixa que a gente pode falar. É tipo uma bandejinha que não tem a tampa. Pra você colocar no lavabo, colocar toalhinha, sabonete líquido, fica uma belezinha. Você pode usar por fora também dessa... Dá. Tipo bandejinha? Dá sim. Dá pra você decorar toda a bandejinha com ele. E também dá pra ser com o vinil, que o vinil não precisa nem do ferro, né? O vinil já tem... É. Ele já tem a cola. Olha o brilho que ele tem, gente. É. Ele fica bonito nessa bandejinha que você tá falando. Você falou, eu já visualizei, já pensei. Já, né? Em um trabalho assim com o vinil. Sensacional. Cris, meu amor, me conta da sua vida. Cris mora em Valinhos, pertinho aqui de São Paulo. Tá com aulas. Fala do seu Instagram, encomendas. Eu tenho o Pet Cris, Cris, que é a minha marca, né? Pet Cris. Pet Cris, Cris. É. Duas vezes o Cris. Tanto no Instagram como no Facebook. Tem o WhatsApp pra encomendas, tudo, que é o 19-9-9-1-3-1-4-3-9-3. E trabalho também bastante com aulas. Perfeito. Com encomendas. Zanote com dois T's. TTI no final. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, linda. Essa oportunidade. Ó, a gente vai logo mais com Paulinha Zaya, trazendo capa de caderno, volta às aulas. Mas antes, recado pra gente. Vamos lá? Olá, pessoal. Sou a Eliane Tanelli e tô trazendo uma novidade pra vocês da Vitrine do Artesanato. Olha só que legal. Nas compras acima de R$ 299,90, você vai levar essa sacola recheada de produtos. São mais de 15 itens que vai fazer parte dessa sacola recheadíssima. E aí? Você vai ficar fora dessa? Não. Vamos lá. Comprem R$ 299,90 nos nossos canais de venda e você vai levar de presente essa sacola maravilhosa. Vamos lá. Pelo site, que é o www.vitrinedoartesanato.com.br Ou pelo nosso WhatsApp, que é o 119-6633-5510 Ou então pelo nosso 0800, que é o 0800-380-2000. Não perca a oportunidade. Você não pode ficar fora dessa. É só você comprar que você já vai levar de brinde tudo isso. Beleza? Gostaram? Um beijo! De volta, gente. Paulinha Azai agora arrasando como costura bem. Capa de caderno volta às aulas. No caso, não tem molde, mas temos medidas. Medidas, porque assim você adafita o caderninho, aquele que você tem em casa. E você está usando, no caso, essa estampa aqui do Piu Piu, que eu adoro, é da Warner Bros, da nossa parceria Ibirapuera Teixo. Você vai usar uma outra coleção 100% Tricoline, que é a coleção? Tricoline Modena. Tricoline Modena. Tem abelagem que depois a gente mostra para vocês, que está um escândalo, gente. Vamos lá? E o esporte também. Bom, nós vamos estar precisando do tecido principal, que é o Tricoline Modena. E aí nós escolhemos um poazinho para fazer o composê. No caso, é de medida. Então, nós vamos precisar, ó. Trinta e três por vinte e quatro. Isso, gente, para um caderno dessa manha. Trinta e três por vinte e quatro. É isso? Isso. Olha, e aí a gente sempre deixa um dedinho cada lado e em cima também. Caso o caderno seja maior, sempre o dedinho... Sempre um dedinho. Dos lados, tá? E aí nós escolhemos o tecido, ele interiço, essa medida. Aí se quiser pôr um detalhe, se quiser bordar, se quiser... Aí fica à vontade. Se quiser escrever o nome, receita. Aqui no caso, você tem uma bordadeira em casa. Isso. Olha como ficou bacana, gente. Se quer pôr o nome da criança... Também. Fica bem legal. Quem não tem uma bordadeira, hoje em dia tem tantos recursos e possibilidades. Pet Aplique. Pet Aplique, claro, excelente. Então daí nós vamos... Eu já fixei na manta, ó, com o metalacê, todo riscadinho. A manta que você está usando é a R1? R1. Então, está todo fixado já o tecido. Agora nós vamos pegar... Dois pedacinhos, ó, menor. Esse daqui é vinte e cinco por vinte e cinco, tá? Dois pedacinhos menores. Dobra ao meio. E passa ferro. Tá. Tá? E aí, frente com frente, nós vamos pôr o tecido do forro. Uhum. E eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, que é pra saber que é o lado de cima, que é onde eu vou pôr a tirinha, que vai ficar tipo um marca página. Então, ele vai ficar todo assim, ó. Tá? Eu vou virar ele aqui. E vou passar uma costurinha a volta inteira e vou deixar uma abertura aqui embaixo, ó. Tá? Ok. Retrocesso. Tranquilo de fazer, né, Paula? Opa! Eu vou fazer as duas laterais primeiro. Pode alfinetar tudo? Pode. Tá? Mas eu gosto de fazer as duas laterais. É importante fazer uma tela assim? Eu gosto porque fixa melhor o tecido na... 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 Na manta. Na manta. Mas eu digo, você fez algumas marcações, por exemplo, que tem as medidas que você risca primeiro com a régua? Eu risco com a régua. Porque eu risco no... Na manta. Tá? Tem gente que usa aquela caneta que apaga. Então, você risca direto no tecido. Aí, enquanto ela tá fazendo a costura, eu vou mostrar aqui mesmo atrás de mim, porque eu adoro passar ideias pra vocês. Por exemplo, aqui, tá abordado minhas receitas. São todos tecidos de virapuera-teixo. Mas a Paulinha me explicou. Cláudia, aqui é tão visível que é um caderno de receitas pela estampa que você não precisa nem engordar. Essa coleção aqui que tem os legumes. Como é que chama essa coleção, minhas meninas? É a linha gourmet. Ah, é gourmet, né? Gourmet. E essa aqui? O seu xereto. Ah, é a Modena também? Que espetáculo, não, gente? Adorei. Ah, depois eu mostro mais um que elas vão botar pra costura. Se bem que aqui a costura não tem segredo, né? Não. Aí vocês trazem umas peças lindas. Quem manda trazer? Eu quero mostrar tudo. E aí eu vou refilar ele, tirar o excessinho. A gente corta sempre com um pouquinho de excesso pra não ficar escapando na hora. Refilar é super importante. Ela tá refilando, gente, eu não aguento. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha que graça. Aqui é aquela coleção da... Que foi inspirado no Anny. Camponesa. A camponesa. É um caderno que aqui tá escrito assim, gratidão. Pra você em casa, à noite, chegar e falar assim. Pra você não dormir cheio de problemas, né, Paulinha? O que que me aconteceu de bom durante o dia? Ou quais acontecimentos bons? Se você vai escrevendo aqui, fiz um almoço delicioso, vim gravar o programa, encontrei os meus câmeras e a minha produção, encontrei você. Sabe assim, que tem muita gente que fica numa depressão, numa tristeza e funciona muito bem, né? E às vezes nas pequenas coisas, né? Quer dizer, olha cada ideia, né? Não é mal. O que te aconteceu de bom hoje? Sem ser que tenha me encontrado comigo. Você tem que ter de bom? É. O câmera. Isso. Eu sei. Eu sei. Você tem um emprego fixo. Olha que beleza. Eu falo... Eu amo minha vida. Ó, uma coisa super importante que eu acho que a pandemia ensinou. É... Eu acordei com saúde. Experimenta ficar com respiradinho. Você vê como é que a gente fica, não é não, Paulinha? Gratidão na vida sempre, amores. Sempre. Tem um emprego fixo. Quantos estão esperando o emprego? Quantos? Não é? Que a gente dá risada. Vamos voltar aqui. Você tinha refilado o... Refilar e cortar. Refilei. Lembra que eu deixei o buraquinho aqui? Lembro. Vamos virar. Virar. Muitas coisas boas que nos acontecem, né? Você passeou com o seu animalzinho de estimação, você encontrou a sua mãe hoje, você falou com uma amiga tão querida, são tantas coisinhas, até pequenas e que tem um peso enorme. E a gente só sente falta quando a gente não tem mais ferro. É, exatamente. É isso aí. Ó. Vou revirar ela. Já vou jogar tudo para um lado. Ajeita os cantinhos aqui, ó. 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 Quase pronta. Praticamente. Ó. Ela já está toda. E aqui é onde ficou essa aberturinha, agora eu vou dobrar aqui, ó, e vou rebater toda a costura em volta dela. Posso fazer uma costura reta? Posso. Posso fazer uma costura decorativa? Também posso. Se quiser, em vez de desvirar, quiser pôr e pôr o viés em volta, também dá certo. Ok. Né? É que é uma opção para quem não sabe pôr o viés e fica toda a costura embutida. Eu não posso, então, só fechar essa parte que ficou aberta, que tem gente que fecha até com cola. É importante rebater tudo. Com cola eu não faço, mas é com ponto invisível. Posso dar um pontinho, mas o rebater seria passar toda a peça de novo na máquina, porque isso dá um acabamento melhor. Ah, reforça mais a peça. Porque vê, tem várias pés. Todas que ela trouxe aqui são assim, ó, tudo reforçadinho. Reforçadinho, escantinho. Formam um tipo de uma moldura. Vai reforçando, então, que eu vou falar da nossa Ibirapuera Teixo. Pode ser? Em dois minutos ela faz isso brincando com os olhos fechados. Olha, a nossa Ibirapuera Teixo, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela está sempre, parece que ela lê pensamentos da gente. A gente adora, por exemplo, quem trabalha em casa com costura criativa, peças de vestuário, de decoração, adora aquelas composições bem harmoniosas. E eles se preocupam nisso. Vocês viram que hoje a Paulinha fez com a coleção Modena 100% Tricoline, ela colocou ali um floralzinho junto com bege e ornou maravilhosamente bem. Então, eu tenho aqui, esse aqui é um Modena 100% algodão, espetacular. novas estampas que você simplesmente enlouquece. Os florais estão lindos. Aí eu tenho aqui também a coleção Modena Sport, que aí a Paulinha deixa... Aqui eu já falo do Oces, amores. A gente falou, nossa, esse ano é Copa do Mundo, mas o brasileiro respira futebol. Dá para fazer uma linha de guardanapos, de joguinho americano, de mochilas. Olha que coisa linda, que é a linha Sport. Está sensacional. E aí eu tenho também no 100% Tricoline a coleção Belagio. Eu e Paula Zaya, antes de começar a gravação, a gente bater o olho, ela vai falar o que ela viu, eu vou falar o que eu vi. Ó, eu faria aqui uma bermuda para o menino e uma camisa. Olha que coisa mais linda. Que elegância. Já a Paulinha falou que faria para o berço, né, Paulinha? Jogo protetor de berço. Colocaria um cru aí no meio. Ou seja, quando você tem uma coleção bonita, tecido 100% algodão, aquele caimento, aquele acabamento, essas cores que têm essa solidez, você fala, nossa, tanta peça linda que eu vou criar. É que eu falo, essa parceira aqui, Ibirapuera Teixo, é como se eles entrassem na nossa cabeça e falarem, ó, eu vou te dar a matéria-prima, o resto é com você, abrir sim a nossa imaginação. Vamos fazer o seguinte, meu povo? Acesse o site, que é o www.ibirapuera.com.br e o site, arroba Ibirapuera Teixo. É tudo tão bonito que a gente até empolga. Você rebateu? Já rebatei toda a costurinha. Em dois minutos, Gabi? Mentira, deixa eu ver. Ó, ó o que é rebater. Aí você fez uma costurinha normal, é isso? Porque quando você faz a costurinha, aqui, ó, os cantinhos, fica a capinha do caderno, não solta. Não solta, entendi. E tem um lado pra começar? A rebater? Eu começo a rebater aqui embaixo, aonde tá abertinho. Aonde tá aberto, entendi. O ideal se tem um ferro, pode passar também, que o ferro já fica mais... Entendi. Né? Então é boa da conta, hein? Ó, a Paulinha Zaya mora em Cordeirópolis, que é uma cidade que fica no estado de São Paulo. Quantos quilômetros? Da daqui, de 180. Cento e aí, pertinho, logo ali. É, um quilinho. Paulinha, passa por gentileza o seu Instagram. É arroba ateliê meu pedacinho de pano, tudo junto. Gente, lembra graça o nome? Ateliê meu pedacinho de pano, mas se você jogar a Paula Zaya e o Zaya com Z, você vai cair lá também. Vai. Muito obrigada, viu? Ibirapuera, muito obrigada a vocês, viu? Que empresa sensacional. A gente enlouquece com esses tecidos, né? Já tá dando aí imaginação pra nova coleção, novas criações. É isso. Gente, muito obrigada. Tenha uma tarde linda. E ó, a palavra hoje, gratidão sempre. Obrigada. E ó, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto